Hoje eu descobri que depois de amanhã Ela vai estar no portão 26 Rumo a Paris, logo de manhã Já comprei passagem, dicionário de francês Sexta-feira vai ser o dia Pra falar pra ela o que eu sempre quis dizer E na hora da decolagem Esse refrão vai aparecer na TV Oh, meu amor Não ficarei Pra onde for Também irei Junto com você Minha Mona Lisa Amor da minha vida Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Minha Mona Lisa Amor da minha vida Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Nós dois em Paris Sexta-feira vai ser o dia Pra falar pra ela o que eu sempre quis dizer E na hora da decolagem Esse refrão vai aparecer na TV Oh, meu amor Não ficarei Não ficarei Pra onde for Eu também irei Junto com você Junto com você Minha Mona Lisa Amor da minha vida Te beijar na torre em fã Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Oh, meu amor Oh, meu amor Não ficarei Pra onde for Também irei Oh, meu amor Não ficarei Tá onde for Tá onde for Também irei Junto com você Minha Mona Lisa Amor da minha vida Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Minha Mona Lisa Amor da minha vida Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Nós dois em Paris Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Te beijar na torre em fã É o que eu sempre quis Nós dois em Paris Nós dois em Paris Que eu sempre quis